Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A 3 de setembro de 1500 léguas, saiu um rumeiro que foi fazer uma rumaria à Nossa Senhora do Monte Serrate. No caminho encontrou um ladrão, a sua cabeça tirou. Daí a três dias passou um cavaleiro e esse corpo falou. Ele não queria morrer sem a confissão. Ele não montou em seu sobrecelão, foi em Roma, trouxe um padre para fazer a confissão. Chegou cá, o padre juntou o corpo com a cabeça para fazer a confissão. Nesse corpo acharam uma oração seguinte, que dizia Jesus Virgem, sempre a Virgem Maria, o anjo da patriota. Amém. Na casa que essa oração rezar, o demônio entra nela. Nem mulher morre de par, nem o fogo queimará a casa, nem é de morrer afogado, nem é de morrer de morte supre e nem de nada será vencido. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, o Senhor perdoe. Nossas dias dá assim como a nós. Perdoa-me, é vós nosso. Devedor não deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Eu ofereço esse Pai nosso com essa Ave Maria, com essa Santa Maria, que eu rezei na atenção da Virgem Nossa Senhora do Monte Serrat. E o anjo da minha guarda, o santo de meu nome, meu Senhor do bom fim, que me dê entendimento e juízo e me mora, para eu saber arremiar meu corpo, salva minha arma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, essa é a oração de Nossa Senhora do Monte Serrat. Agora, se tu quiser que eu reza de São João, e o resto também. Então, essa oração é para... Essa é livra de tudo quanto é coisa. Mulher não morre de parto, nem fogo queima a casa, nem morre afogado, e nem de nada será vencido, nem de morrer de morte supre. Morte supre é matado. É por isso que tem que a gente ter todas as nossas orações, carregar junto com a gente. No bolso, ou no sutiã, ou na carteira, onde for. Para proteção. Para proteção. E aí, se tu quiser, só é tirar e carregar da tua carteira, diretamente. Viu? Vamos digitar. Ou fazer até um bando de oração. Vou digitar essa oração. É. A gente vai digitar. E aí vai disponibilizar aqui no canal. No canal. No grupo de membros. É isso aí. É que o membro vai ter acesso. É isso aí. Eu vou pegar mesmo e botar na carteira também. Pronto. É assim mesmo. Aí, se tu quiser, eu vou rezar de São João. No próximo vídeo, a gente traz a de São João. A de São João. Agora, inscreve no canal. Agora, você se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa o seu like. Que essa oração é a oração antiga. Boa a proteção das pessoas. Por isso que antigamente acontecia as coisas. Mas não era que nem agora. Porque o povo andava tudo protegido. Com Deus e o Santo. E hoje em dia o povo anda assim, ó. Né? Pronto. Agora, a de São João. Então, essa foi a oração de Nossa Senhora do Monte Serrado. É.